Então vamos voltar? Vamos voltar de novo? Olha, nós temos aqui uma atração que é um estouro em todo o Brasil e nós vamos trazer pela primeira vez aqui no programa do Jacaré pra você aí de casa ficar feliz da vida, se divertir e curtir essa nova paixão nacional Vem pra cá, nosso palhaço! Chuá! Vem pra cá, Chuá! Vem pra cá, garoto! Pronto! Olha aí, olha só! Olha aí, conta o microfone, olha só! É! Quer o meu também? Ó, nova, nova, essa é boa! Pode fazer perguntas? Vai, canta naquilo lá, vai! Há muito tempo eu conheci uma turminha legal Desenho animado é a sensacional Essa é a nova música do palhaço! Não vou dar um comentário geral Essa é a turma do pica-pau Perúce o seu vizinho sem muita moral Sempre é perguntado pelo pica-pau É o pica-pau, não é? São os sobrinhos do pica-pau Passi, passi! Yeah, 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 yeah Ele é o pica-pau Yeah, 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 yeah Com sua turma legal O Zeca, o Urubu, vive se dando mal Querendo dar um golpe no pica-pau Dona Aranheta, da Ziza, vive sempre a falar Com o pica-pau ela só pensa em brigar Yeah, 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 yeah Ele é o pica-pau Yeah, 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 yeah Com sua turma legal O Zeca, o Urubu, vive se dando mal Querendo dar um golpe no pica-pau Apaixonado pela Winnie, muito amor tem pra dar Com o pica-pau ela só pensa em casar Yeah, 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 yeah Ele é o pica-pau Yeah, 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 yeah Com sua turma legal Poxa vida, hein Caramba, tá fazendo muito sucesso essa música Meu amigo João, que legal O Brasil inteiro cantando essa música, hein É, o Brasil inteiro cantando e dançando Como é que é a dancinha? Yeah, 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 yeah Com sua turma legal Bacana, poxa vida Olha, eu tô feliz da vida Por estar recebendo você aqui Yeah, 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 yeah Agora é hora de bater papo Ah, é? É, é hora da entrevista Acabou a música? Acabou já Obrigado Então, e tô muito feliz Você que virou realmente um talento nacional Você que virou um ítolo nacional A gente tá feliz por estar recebendo você aqui, viu? Ó, valeu, hein Valeu Cachê, eu pego aonde? Cachê É, o telefone qualquer mesmo Agora mudou? Nove na frente? Nove, nove, oito, dois mil Não, peraí, tá errado Por que errado? É nove Nove na frente, eu falei antes Nove Nove Nove, oito, dezoito Dois mil Dois mil, então, mas você esqueceu do nove, nove, oito, dezoito Não esqueceu? É, esqueceu dezoito Eu esqueci o dezoito? Não, é, eu sei A emoção da... Última vez que eu dei o telefone aqui foi o ano retrasado É, é verdade Então esquece mesmo, tchau Então vai, vai, fica com Deus, tchau Vai trabalhar que você ganha mais